O Flamengo já empatou 6 jogos em 11 no Brasileirão. Potinelli e Diego Maurício entraram em campo contra o Ceará com uma grande responsabilidade. Eram os substitutos de Thiago Neves e Ronaldinho depois de muita polêmica. Foi bem pensado, tinha conversado com o Ronaldo que era melhor ficar fora contra o Ceará pra depois jogar contra os times que é confronto direto. Mas achei lamentável e não pode ser dessa forma. Os substitutos não se saíram bem, foram até substituídos. Mas uma outra turma teve uma sensação bem especial. O acordo entre Thiago Neves e Ronaldinho irritou o técnico Wanderlei Luxemburgo, mas foi muito bom pra aqueles três garotos ali. Adrian, João Vítor e Tomás começam a sentir como é fazer parte do time profissional. Primeira vez que eu fico no banco? Primeira vez que eu venho num jogo oficial valendo 3 pontos mesmo pelo Flamengo. O João Vítor já tinha sido relacionado entre os profissionais, é o mais velho deles, tem 19 anos. Tomás tem 18 e Adrian apenas 16. Os três foram criados no Flamengo. Tomás e Adrian conquistaram neste ano a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas entre os profissionais é tudo bem diferente. E ter oportunidade profissional foi emocionante. Adrian foi o único que não entrou. João Vítor teve a chance e pouco fez. Já Tomás foi bem. Agradou o treinador. Ele é agressivo, ele vai pra dentro dos caras. Mas quem chamou a responsabilidade foi um veterano. Olha a chegada do Renato. Gol! Renato fez o gol do Flamengo e se tornou o quinquagésimo maior artilheiro da história do clube. Já são 56 gols. Eu tive a oportunidade, acabei fazendo um gol, né? Fico feliz com isso. O Ceará chegava algumas vezes com o perigo, mas o Flamengo tinha o domínio do jogo. No segundo tempo os visitantes nem ameaçavam. Pareciam perdidinhos. O Fabrício ia só proteger a rola. O goleiro Diego demorou pra sair e olha o que aconteceu. Olha que trombada feia que os dois deram agora, hein? Mas a defesa do Flamengo também se atrapalhou. E Felipe empatou pro Ceará. Tocou o Felipe Azevedo, olha a chance no gol, passou, tocou, na trave. Gol! Falha dupla do Wellington. O Wellington errou duas vezes até que o Felipe Azevedo conseguiu fazer a pontinha. Depois do lance, o zagueiro Wellington foi vaiado pela torcida até o fim do jogo. Acho que eu já passei por muitas dificuldades na minha vida. E eu sei que no dia a dia eu vou fortalecer e hoje eu vou ser vacinado pra essa torcida. Vanderlei defendeu o Wellington. Discutiu com alguns torcedores e reclamou das críticas. Acho que é um pouco de crítica demais, né? É bom ter um pouquinho de mel, sair de casa, botar um melzinho na boca, adoçar um pouquinho. Pra poder ficar um pouquinho mais leve. É, mas o que adoça a boca da torcida é vitória. É verdade, mas terceira colocação no campeonato disputado como brasileiro também é um tremendo de um melzinho na boca também, né? Dá pra ficar amargo em terceiro lugar aí na décima rodada do campeonato brasileiro. Tá bom, né?